Receitas de Ciplonet 2. E a receita de hoje é um delicioso bolo de legumes, muito saudável e fácil de fazer. Então nós vamos agora para os ingredientes. Vamos começar pelos ingredientes da massa. Os ingredientes da massa são uma xícara e meia de farinha de trigo, três ovos, uma xícara de leite, meia xícara de azeite ou óleo de milho, uma colher de sopa de queijo ralado e uma colher de sopa de fermento em pó e sal a gosto. Agora nós vamos para os ingredientes do recheio. Os ingredientes do recheio são meia lata de milho, meia lata de ervilha, vagem picada e cozida, uma cenoura picada e cozida, brócolis picado e cozido, um tomate picado, cheiro verde picado. Então esses são os ingredientes do recheio. Agora nós vamos para o preparo. Então nós vamos começar pelo preparo do recheio. Depois que você cozinhou todos esses legumes, você vai misturar ele numa vasilha, como você está vendo aí no seu vídeo. Foi colocada a cenoura, agora você está vendo que está sendo colocado aí o brócolis, que é saudável. Vai ser um alimento, você vai fazer esse bolo, é algo saudável e nutritivo. E nós vamos agora a vagem. Então você pode pegar quatro, seis vagas e cozinhar. Seis a sete vagas e cozinhar, tá? Para você ter uma base de quantidade. Aí meia lata de ervilha, tem que escorrer aquela água, tá? E também o milho, também que escorrer aquela água também, meia lata, né? De milho. Aí depois, e vai acrescentando, né? Aí vai colocar agora que vai vir o tomate, né? E a salsinha, tá? Aí você só misturar com a colher. Aí você pode temperar, tá? Com fio de azeite, né? Jogar azeite e sal a gosto. Se você quiser acrescentar mais algum tempero, tem um orégano, né? Aí fica ao teu critério, tá? Mas esse aí é a base, né? Desse bolo de legumes, que é muito saudável. Aí você misturou. Aí você vai o quê? Depois que você colocar, né? Temperar com fio de azeite e sal a gosto. Aí você vai reservar, tá bom? Esse recheio. Aí agora, nós vamos para o preparo da massa. Agora, também que é muito simples de fazer. No liquidificador, você vai bater todos os ingredientes da massa, né? Colocando, é bom você colocar primeiro os líquidos, né? Os três ovos, né? Como você tá vendo aí no seu vídeo. Aí você colocar uma xícara de leite, que é um copo. Na realidade, como você viu aí, eu coloquei um copo de leite. Aquele copo pequeno. Então, uma xícara de leite. Aí você vai colocar meia xícara de azeite ou óleo de milho. Eu botei assim porque tem pessoas que talvez não tenha o óleo de milho, mas tem o azeite, né? Aí você pode usar tanto uma opção como outra. Então, meia xícara de azeite ou óleo de milho, que fica bem saudável. Aí você vai colocar uma xícara e meia de farinha de trigo, tá? Aí você também vai colocar sal a gosto. Você pode colocar aquela colherzinha de café, aquela colherzinha pequena de sal. Fica uma medida exata pra essa massa. Só se você quiser botar menos sal, mais sal, aí fica a teu critério, tá? E também, como você tá vendo aí, uma colher de sopa de queijo ralado. Aí o que você vai fazer? Você vai bater, né, no liquidificador esses ingredientes. Depois que você bateu esses ingredientes, aí você vai acrescentar, por último, uma colher de sopa cheia, generosa, tá? De fermento, como você tá vendo aí no seu vídeo. Aí você vai bater, mas é coisa rápida. Só ligou, misturou, desliga logo o liquidificador, tá? Aí você num refratário de vidro. Se você não tiver, você pode colocar também num tabuleiro. Não tem problema nenhum, tá? Untado com manteiga, como você está vendo aí no seu vídeo. Aí você vai colocar, você vai dividir a massa. Você vai colocar um pouco da massa ao fundo. Aí você vai colocar o recheio e vai cobrir com o restante da massa, tá bom? Aí você vai cobrir com o restante da massa. Esse refratário aí, o tamanho dele é 27 por 16, tá? Pra você ter uma noção assim de tamanho, tá? Da forma. 27 por 16. Aí você vai cobrir, botou a massa embaixo, tá vendo? Lá embaixo tava a massa. E depois colocou o recheio, aí você vai cobrindo. Ela fica uma massa líquida, tá vendo? A textura dessa massa é simples de fazer, fica delicioso, tá? É uma receita saudável, bem saudável, né? Que são legumes aí que têm nutrientes importantíssimos para o nosso organismo, tá? É um investimento na saúde da sua família, né? Então, tá aí, você vai cobre, né? O restante da massa, né? Vai cobrindo, isso, jogando. É simples de fazer, não tem ciência, não. A gente procura trazer aqui receitas práticas e simples de fazer. Aí você cobriu, aí o que você vai fazer? Você vai polvilhar por cima queijo ralado, tá? Foi polvilhado aí, depois que cobri o recheio, né? Com a massa, eu polvilhei queijo ralado por cima, como você está vendo aí. Aí, depois, você vai levar ao forno pré-aquecido, numa temperatura de 180 graus. E você vai deixar até ele ficar cozido e dourado. Aproximadamente 40 minutos, mas pode ser que, dependendo do teu forno, fique antes ou depois. Tem que estar nessa textura aí. Ficou corado, já pode tirar. Já está pronto. Vira muito simples, fica um prato apresentável, né? E ele é saboroso, saudável, tá? E eu tenho certeza que você vai aprovar esta receita, né? Aqui em casa, a família amou, né? Porque é uma receita simples. Olha, ele fica fofo, ele fica, né? Não fica aquela coisa ressecada, não. Fica algo assim, bem macio, né? E aí você pode servir com um suco natural, né? Um suco de laranja, abacaxi, né? Você pode... E algo bem saudável. E pode até acompanhar, se você quiser também, com uma batata palha. Se quiser, né? Você pode colocar uma batatinha palha também. Também para você poder estar acompanhando com esse bolo de legumes. E é algo que a gente tem que procurar cultivar isso, coisas boas, saudáveis, né? Que a gente está investindo na nossa saúde. Então, está aí essa receita, muito fácil, muito simples de fazer, tá? Ela é prática. Tenho certeza que você, quando comer... Está vendo? Olha só. Olha como é que ela fica, né? E fica bonito, porque fica apresentável, né? Os legumes e é muito macio. Além de ficar saboroso, ainda fica... É macio, tá? E eu tenho certeza que você vai gostar. Então, está aí essa receita, né? Abençoada de bolo de legumes, né? Como o Senhor Jesus Cristo disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero deixar aqui uma pequena porção da palavra de Deus que se encontra lá no Velho Testamento, em Isaías, no capítulo 45, versículo 3, que diz assim, E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Repetindo, Isaías, capítulo 45, versículo 3, E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. E eu queria destacar nesse versículo, trazendo os nossos dias, e gostaria de falar, sabe o que? Sobre potencial, sobre capacidade. O que nós podemos aprender? O que nós podemos extrair? Quais que nós podemos aprender, extrair desse texto? Quando eu falo assim, Eu quero destacar que Deus, Ele tem nos dado, nos capacitou, Ele tem nos dado potencial, capacidade. E são tesouros, são como tesouros escondidos. E tem pessoas que não têm noção do tamanho, da extensão e da profundidade desse potencial e dessa capacidade que tem. Tem pessoas que estão vivendo bem abaixo, não estão usufruindo de toda a sua capacidade, porque o Senhor te deu inteligência, o Senhor nos deu sabedoria, Ele criou o homem com inteligência. Então, que você possa estar explorando esse potencial, essa capacidade dada por Deus a você. Porque tem pessoas que acham que não são capazes, acham que não têm condições. Não, quem sou eu? Não, isso aí não é para mim. Eu não tenho condições. Mas eu quero dizer para você hoje, que Deus, Ele colocou em você algo que talvez você está desconhecendo. Ele te deu capacidade para você ser feliz, para você prosperar, para você ter paz, para você ter saúde emocional em todas as áreas. Quando a gente fala prosperidade, não é só no sentido financeiro, mas é prosperidade de saúde, prosperidade no emocional, nos relacionamentos. Então, que você possa estar tomando posse disso hoje. Que você possa ter essa consciência, porque há situações, há circunstâncias que vêm para que a gente não venha descobrir essa realidade, que é a nossa realidade, que Deus nos deu. Então, você tem condições de ir muito mais além. E tem pessoas que estão passando o tempo e não estão usufruindo, e não estão explorando essa capacidade, esse potencial que Deus te deu. Um exemplo. A mulher, ela tem que ser esposa, olha só, olha a criatividade, olha o potencial, esposa, mãe, administradora do lar, tem que lavar, tem que passar, tem que cuidar dos filhos, toda uma responsabilidade, tudo isso requer o quê? Uma capacidade. Então, Deus te capacitou para você ser mãe, Deus te capacitou para você ser esposa, né? Deus te capacitou para você administrar o seu lar, porque não é fácil você ter um salário que você tem que fazer compra, você tem que pagar contas, você tem que fazer compras, né? Quer dizer, então, Deus te deu essa capacitação. capacitação. Então, não fica preocupado, se menosprezando, tem pessoas que ficam se menosprezando, tem pessoas que acham, ah, não, porque, né, olha no espelho e se acha o pior dos piores, né? Se acham mais desprezível. E não é assim que eu te vejo, não é assim que Deus olha para você, Deus olha você com um potencial muito grande, sabe por quê? Ele tem um amor, ele tem um carinho, ele tem um cuidado, muito grande por você. E ele sabe que você pode ir muito mais além, mas depende de você acreditar nisso. Tem pessoas que fizeram um concurso, porque não passou na prova, desistiram. Tem pessoas que entraram na autoescola e quando fizeram foram reprovadas, desistiram, porque, não, isso aí não é para mim. Ah, eu não tenho condições. Eu quero dizer para você hoje, não desista. Você tem capacidade de ir muito mais além, você tem capacidade de muito mais, de avançar muito mais. Então, que você possa insistir. Fechou na primeira? Bate que vai ter uma hora que ela vai abrir, que essa porta vai abrir para você, que você não venha desperdiçar as oportunidades que surgem na sua vida. Quantas pessoas que desperdiçaram oportunidades, né? Principalmente na área profissional, nem tentaram, mas que você venha tentar, que você venha descobrir, explorar esse potencial que Deus te deu. Você tem capacidade, você tem inteligência, sim, porque Deus te deu inteligência. Há um versículo na Bíblia que é muito conhecido, que o apóstolo Paulo escreveu, lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe por que nós podemos todas as coisas? Porque nós temos um Deus que nos fortalece. E quando nós estamos fazendo algo que está debaixo, que está na direção de Deus, né? Que está de acordo com a vontade de Deus, dos princípios de Deus, vai acontecer. Então, não fica com medo, não. Porque tem pessoas que param por qualquer coisinha, ouve uma coisa assim, ah, mas você, um comentário, porque tem pessoas que têm umas palavras, né? Que infelizmente, é para derrubar, a pessoa ficar triste, desanimar, é para desistir. Mas eu quero dizer para você, para você não desistir. Para você não desanimar. Para você continuar, você lutar, porque tem coisas grandes que Deus quer fazer na sua vida, tem coisas grandes que Deus quer fazer na sua família, os teus sonhos, os teus projetos de vida que você tem, Deus quer realizar. Quando Paulo, ele diz assim, ó, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele estava preso, injustamente, porque ele estava pregando, anunciando a palavra, ele foi preso. E nem por causa disso, ele se deixou abater. Nem por causa disso, ele desistiu daquilo que Deus colocou na vida dele para realizar. Ele continuou firme. Então, o que nós aprendemos com Paulo? Superação. Então, que você possa superar, que você possa ir além, que você possa dar a volta por cima, que você possa prosseguir, continuar, que você vai conseguir. Você é um empreendedor, você, quem sabe, você é uma pessoa que é autônomo, né? Trabalha por conta própria, está desanimado. Deus vai te dar criatividade. Deus vai te direcionar. E Deus vai te dar sabedoria para você expandir, né? Para você crescer, para você prosperar. Quem sabe você está passando uma dificuldade, né? Aí, no seu lar, e você não está sabendo, e está achando, ah, não, não estou sendo uma boa mãe, eu não estou sendo uma boa esposa, ah, vida, não entra nesse campo. Não entre por esse caminho. Porque Deus te deu tesouros escondidos, a tesoura, a sua família, é um tesouro que Deus te deu. O teu filho é um tesouro que Deus te deu. O teu esposo é um tesouro que Deus te deu. A tua esposa é um tesouro que Deus te deu. Valorize aquilo que Deus tem te dado. E Deus está te dando potencial para você poder ser bênção na sua família, nos relacionamentos, a sua vida profissional. Deus quer fazer muito mais, não é só até aí, não. Tem muito mais que Deus quer fazer. Estude, procura crescer, se aprimorar, seja em que área for, se aprimora, estuda, se aperfeiçoa. Deus vai estar te dando condição, vai estar te dando capacidade de você ir muito mais além. Não desista dos teus sonhos, achando que você não é capaz, achando que você não tem potencial para isso. Deus te deu inteligência, Deus te deu potencial para você vencer, para você crescer, para você prosperar. E que você possa guardar isso no seu coração. Você tem muito valor para Deus. Você tem muito valor para o Senhor. E que você possa usufruir, né, dessa bênção, né, desses tesouros, como a palavra diz aqui, e te daria, o Senhor te deu, já está aí com você, basta você agora usar isso, colocar em prática, se movimentar e acreditar, não, eu posso, eu vou conseguir, Deus é comigo, não estou sozinha e tenha certeza que você é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Então, que você possa guardar essa palavra no seu coração. E, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fique na paz. Tchau, tchau, tchau.